Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. No vídeo de hoje eu trago para vocês a provável escalação do Flamengo para um jogo contra o Novo Invasor. Mas antes de irmos para o vídeo, quero pedir para você que se inscreva no canal e deixe o seu like, beleza? Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo! O Flamengo encerrou a preparação na manhã deste sábado 6 para encarar o Novo Iguaçu pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. No último treino, antes da decisão, Tite usou a equipe titular e vai repetir a escalação usada na partida de ida, ou seja, com Tela Cruz e sem surpresas. O último treino do Flamengo na preparação para a final aconteceu na manhã deste sábado 6. Em clima leve no Ninho do Urubu, Tite não poupou os jogadores considerados titulares e comandou atividades técnicas, táticas e físicas. De La Cruz, cortado da estreia da Libertadores por quadro de virose, participou normalmente dos trabalhos e vai a campo neste domingo 7. Tite usou Fabrício Bruno e Léo Pereira na dupla de zaga com Ayrton Lucas de volta à lateral esquerda. O ataque, Luiz Araújo e Everton Cebolinha ficam nas pontas com Pedro centralizado. Com isso, a provável escalação do Flamengo para esta partida deve ter Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Éric Pugar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse para que tenham gostado. Se gostou da provável escalação do Flamengo, comenta aqui embaixo nos comentários. E não esquece de deixar o seu like. Valeu e fui!